Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Uma semana se passou, a gripe está mais ou menos Pessoal, tive que gravar Recebidos do mês Vamos abrir a caixa? Rodrigo, é unboxing? Coisa nenhuma Abrindo a caixa Pessoal, recebi um presente Está vindo lá do meu amigo Reinaldo De São José dos Campos, da empresa Cadê? Seg Systems Olha aí pessoal Será que vai vir o que? Uma Câmera de segurança? Vai vir uma pistola automática? Não, não vai vir pistola não Agora, ele falou que mandou um negócio Só que foi mandado Dia 28 de agosto Olha aí a data E hoje é dia 10 de setembro Aniversário da diretora Bom, bora ver essa parada? Diretora chega perto Eu não sei também o que tem não Vamos ver Como é que eu abro isso aqui Ah, nosso correr é bom pra caraca Olha aí, já dá pra ver que a caixa tomou uma porrada aqui Está mostrando aí, diretor? Tec, tec Se tem coisa boa aqui dentro Que deve ter Tomara que não tenha quebrado Vamos tentar abrir isso aqui Como é que abre? Tentar abrir bonitinho Porra, Rodrigo, valeu É porque eu sou muito paciente Bastante Então a gente abre Eu adoro papel Bom, tem uma outra caixa Que ele também meteu O Seg System Tudo está seguro aqui Palmo livre Será que é sabonete Válido por dois anos? Sei lá, né? Vamos ver Tá bem embaladinho Tá super embalado Dá bem pra ter Com as pacadas dos correios Ah, os correios não dão pacada não O correio está ótimo Eles cobram 15 reais até agora Aquela nova taxinha da China Eles funcionam bem demais Né? É um monopólio ótimo Caraca, pessoal Que parada é essa? Olha isso aqui Olha isso aqui O que é isso aqui? Meu Deus Ele mandou uma chave Olha isso Tá enferrujado Que não é problema algum Olha, pessoal Uma chave Philips grande E uma pequena Mas esse é uma caneta, né? Parece que é uma careta Mas Olha aí Chave de fenda Beleza Adoro chave Meu querido Reinaldo Roque Muito obrigado, meu amigo Ó Uma caneta O que mais? Eita Tá caindo pra agulha aqui Ai Ah, Rodrigo Contigo sempre parada cá É verdade Pera aí Deixa eu acender mais luz aqui Porque eu detesto ficar no escuro Luz Queremos luz Muito mais luz Tá O que é isso aqui, ó? Pessoal do céu Isso aqui é um receptor infravermelho, pessoal De controle remoto Então isso aqui tá o receptor Provavelmente ele mandou Os diodos emissores De R Show de bola aí Esse cara é demais Reinaldo, meu querido Tu tá doido aí Ó Cola quente Que eu adoro também Meu amigo Isso aqui é um sensor aí É o DHT alguma coisa Sensor de temperatura Sensor de não sei o que E ele já me deu bonitinho Aí, ó Com o fio Vamos lá, ó Tem aqui atrás alguma parada Deixa eu ver Tá, tá, tá Descer De 3,3 A 5,5 volts Não sei o que NRH E blá, blá, blá Não dá pra ver agora não Não consigo não Só sei do seguinte Tem um pininho aqui Que tá dobrado pra cima Ou seja Tá utilizando 3 pernas A quarta aqui Tá Tem que estudar Mais coisa aqui, pessoal O que que é isso aqui, ó Tá bem embaladinho Tá tudo marca embalado, ó Reinaldo, tu é doido, meu amigo Sério Olha isso aqui Esse cara é doido O que que é isso aqui? Vai com cuidado Olha isso aqui Cartão de memória, pessoal Olha Pra poder colocar o cartão de memória Isso aqui é um módulo, né Um shieldzinho Um módulo Que o Meu amigo Olha a obra de arte do cara Placa padrão Resistores Isso aqui provavelmente Já se acopla no mar do hino da vida E tu tem acesso ao SD Olha aqui, que mais? Olha, um sensor Daquele tipo um encoder Onde tu passa aqui no meio, pessoal Dentro, ó Olha aí Tá aqui o conector, ó Caraca Eu não sabia disso não, hein É, pode cria lá Tá a marquinha aqui em cima Não sei se vai dar pra você ver Tem um diodo LED Emissor e receptor Aí a parada passa aqui assim no meio, ó E ele detecta Plip, plip Caraca, esse cara é doido O que é isso aqui? Um CI Que isso aí é esse? Ah, não acredito Eu não acredito que é o meu Amadinho Atmega Caraca, é um Atmega 88 PA Atmega 88 Pessoal, olha isso aí Não dá pra ver não, né Na câmera Dá zoom lá, câmera Dá zoom aí Nessa parada Vocês conseguem ver, pessoal? Não consigo não Tem mais zoom nessa parada ou não? Aê Tira a lupa Vai ela poder Olha esse micro Olha esse micro Que bacana Pensei que era Atmega 328P O famoso Arduino, né? Mas É difícil Olha aí Olha aí 88 Atmega 88 Eu nem sei mexer nesse micro Vamos aprender Cara, que maneiro 2, 4, 6, 8, 10, 12 É, 28 terminais também Reinaldo do céu Cara, aqui é só presente Bom, eu vou botar no saquinho de novo Porque vou pegar a coisa mais pesada ali Vai estragar esse Olha isso aí Olha isso aí Já te deu um bom material de estudo Uma porrada de coisa Adorei a chave aí Adoro chave Bom Emissor, receptor Emissor, receptor Microcontrolador Sensor de umidade SD card Cara, esse cara é doido Eu não sabia disso não, hein, pessoal Sem blefe Sem blefe não, mãe O que mais tem aqui dentro? Meu santo Cristo Olha aí Ah, pera aí Esse aqui fica pro O que que tem aqui? Olha isso Motor de passo Motor de passo, meu amigo Olha o tamanhozinho, né? Olha o modelo PM35 Made in Thailândia, pessoal Não é da China Não é da China esse aqui não É da Thailândia, ó Que show de bola aí Quantos Quanto eu fiz, ó Três Três Olha a bobina Que show de bola Cara Cadê o outro Cadê o outro? Tem outro aqui Olha aí São diferentes, pessoal Que show de bola Olha outro Made in Japan Japan Olha aí Cara, outro motor de passo E outro com seis fios E outro com seis fios também Olha aí, pessoal Reinaldo Júnior, meu amigo Cara, segue-se Pessoal Seguir o canal da Segue-System Deu Reinaldo Talvez tu ganhe também uns presentes desse Que show de bola Adoro o motor Olha Vem até com Com a engrenagem aqui Putz Esse aqui deve funcionar Talvez igual a Pessoal que acompanha aí O canal eletrônica para todo Ponto com O canal no YouTube Youtube.com Barra eletrônica para todo Pessoal A gente tem um Bom post Vídeos Falando do motor de passo Que a gente utiliza com Com um shield Eu esqueci o nome do C aí agora Fala sério Tem mais coisa aqui Que que é isso aqui Embalado Santo Cristo Eu gostei Tá tudo bem embaladinho Reinaldo Tu é um artista Tu tá aprontando Rapaz Olha isso É o shield Da Roduí Ele mandou o shield Esse cara Foi o cara que fez Ele e o Matheus Lá da Micro Hobby Caraca Olha que lindo Olha o trabalho Olha o trabalho Olha o trabalho do indivíduo Olha em primeira mão Também tô vendo aqui Ficou muito bonito Olha aí Olha que dificuldade Reinaldo Tu é Pablo Picasso Meu amigo Olha que trabalheira Desgraçada Rapaz Pessoal Olha aqui Tô com uma Roduíno Aqui do lado Olha isso aqui Cara do céu Olha aí Ela vai aqui Ela vai aqui Bem aqui É um shield Para Roduí Esse cara foi O primeiro a fazer um shield Para Roduí Tem LED indicador Cara que bacana E sabe por que ele fez isso pessoal Para que a gente possa colocar um shield Arduino em cima da Roduíno Rodrigo que Roduíno é essa É o nosso Arduino Uno Standalone Vocês já conhecem Vou fazer a propaganda aqui agora Porque não é propaganda Vocês já sabem do canal Tá aí Essa aqui é a versão V2 Tá atuado até agora Ano que vem Quem sabe a gente muda Soltei aqui do VCC Que é um displayzinho OLED Bem pequenininho Bacana Será que ainda está funcionando essa parada? Vamos mostrar aqui pessoal Agora em primeira mão Ah Rodrigo É deixa eu só ver se está funcionando Porque eu soltei o fio aqui Será que essa parada funciona ainda? Tá aqui ó Mas não ligou o display não Ligou a placa Tantã Tantã É Olha aí pessoal Está funcionando Show E o Reinaldo fez Um shield Para Roduíno Vocês estão vendo Primeira mão Também nunca tinha visto Nunca Eu não tenho pessoal Cara o cara é Sinceramente Eu gostei muito das trilhas Ele está igual o professor Valdir Lá da Projetos Eletrônicos O Valproj Que é fera Esse tipo É O Valdir Ele faz até dormindo Cara que trabalheira Mas o bacana Eu vou poder utilizar aqui Em cima da Roduíno Ó Soltei a parada já Em cima da Roduíno E poder colocar shield Assim Isso é uma coisa minuciosa Adorei 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 Então tem shield Para Roduíno O que mais? Os motorzinhos Tem motor de passo Ó Temos motor de passo Shield para Roduíno Não liga para isso aqui não Porque isso aqui é Aquele projeto Que vocês viram Tem aqui Da chave Tem a chave Tem receptor e emissor de infravermelho De controle remoto Tem aqui SD card Um microcontrolador que eu nunca tinha visto 88 da Atmel Beleza Tem uma parada aqui também Haha Olha aí Propaganda do Reinaldo Obrigado meu querido Aí Com muito gosto Segue Sistem Segurança 24 horas O cara trabalha com segurança eletrônica Pessoal aí de São José dos Campos Ó Empresa de qualidade E uma pessoa honesta Eu não posso falar da empresa não Mas se o cara é honesto O cara tem Sua amiga do Reinaldo O cara é honesto Então ó Fica a propaganda mesmo Falar de gente do bem O que mais Pessoal Olha essa parada Olha isso aqui Isso aqui é um robô? É um robô? Tá cego Tá, tá cego isso aqui Cuidado Ah, vou abrir Meu santo Deus Olha que bonito Olha aí Pessoal Isso aqui é uma mini CNC Pessoal É uma mini CNC Olha aí Só falta ligar a controladora Já tá o fio A caneta vai aqui Olha aí Cuidado Não, não é assim mesmo Olha aí Ele vai ter que me ajudar Aqui ó Ó Tem um mecanismo Tá colado Aqui tem uma placa Que deve ser pra ser a mesa E aqui é a caneta E aqui é a caneta Aqui vem a caneta Ó Olha lá O cara é fera O cara é Ele diz que é o rei da gambiarra Não sei se é rei da gambiarra não Mas o cara é bom pra cacete Olha isso aqui Perdão a palavra pessoal No bom sentido Olha aqui Ó Olha aí Eixo Z Cara Ó Ele que fez Reinaldo que fez pessoal Tá mostrando isso câmera mãe? A caneta vem aqui É tipo isso aqui ó Colocar aqui a caneta E ela desenha Ah Provavelmente é isso Tá aí Reinaldo Não me bate não Se eu estiver falando besteira Isso aqui vem aqui Entendeu? A caneta e a mesa Tá aqui E aí A gente tem que ter aquela placa Que vocês aí muitos já compraram na China Agora não sei se vale mais a pena Tem um monte de taxa A placa controladora Tá? Do Arduino Que pode ser até a própria Roduíno No caso Utilizá-la E ligar no computador E os E os motorzinhos Tá Os motorzinhos Tá aqui ó Ah aqueles Não aqueles não Aqueles é outra coisa Aqui dá pra fazer outra coisa Aqui tem motor de passo Motor de passo Motor de passo Aqui ó Ó Cara Reinaldo Sem palavra meu amigo Eu tenho que montar essa parada Eu vou te pedir ajuda aí Vou te escrever Te pedir auxílio Ainda mais aqui nessa cambada de fio Ó Tem uma porrada de fio aqui dentro pessoal Olha isso aqui Aqui ó Isso que é fio flexível É Não Aquilo é fio rígido que eu queria pra ser bobina Pessoal O cara é demais ó Tá tudo aqui colado Ele também se amarra em cola quente Dá pra ver Ah Reinaldo Cara Tá aí pessoal Tá aí O presentaço Ele Tava escrito na caixa que era sucata eletrônica Quem acha que isso aqui é sucata? Eu não acho Isso é muito mais que presente E se fosse sucata E se fosse sucata já seria presente Cara que show de bola Tá aí Pessoal Deixo aí pra vocês Meu amigo Reinaldo Júnior Muito obrigado Obrigado aí a diretora também E fico aí pessoal Vou ficando por aqui Vídeo curto Queria mostrar só o presente Abrir agora pra vocês Demorou pra chegar aqui Na região norte Manaus, Amazonas Mas chegou Cara Tô abobado São muitos presentes ó Vamos fechar aqui Chave de ouro Motor de passo Tá Motor de passo E pessoal Reinaldo Deus te abençoe Cara Muito obrigado A todos vocês O seguidor que deu a placa de indução eletromagnética Muito obrigado E eu fico assim Olha o meu troféu Olha o troféu Cara Eletrônica para todos Agradece a você Agradece a vocês todos Reinaldo Júnior Cara Sucesso na vida Sucesso Cara Obrigado pelo presente Tô aqui Sei lá Vou ter que aprender a mexer nessa parada aqui Tô agora tá Querendo forçar os Pequenos neurônios Do Rodrigo Shield pra Arduino Cara Vou poder botar aqui um shield de Arduino Olha o trabalho do cara pessoal Olha o fiozinho Que ele ficou dobrando ali Na pinça Ou na unha Olha a solda Tá igual o professor Valdir E tem botão de reset e tudo Cara Sem palavra Nota 10 Vou agora Parar de gravar Mandar o vídeo Pro pessoal poder acompanhar E Pessoal Compartilha Curte o vídeo Compartilha Tá Nas redes sociais No grupo de WhatsApp Vamos embora Botar isso pra frente Movimento das pessoas Que querem bem das outras Querem ajudar Querem o que? Fazer a gente raciocinar Raciocinar coisa pro bem Eletrônica Projeto Maker Fazedor Faça você mesmo Essa é a lógica Muito obrigado Fiquem com Deus Tocam o bendito sininho E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle